Nós fizemos um trabalho de investigação, ou seja, antes deste documentário já tínhamos falado com várias pessoas e foi assim uma investigação científica, com critérios que tínhamos que seguir e então depois dessa investigação mais intensa surgiu um financiamento deste documentário e aí sim, o documentário foi feito, ou seja, houve liberdade criativa para os organizadores cada um tinha um conceito mais ou menos definido para cada segmento, não sei se é muito claro ou não Sim, cada um de nós pensou num tema que lhe interessava à vontade dentro do contexto do cinema português O primeiro tema era a relação do espectador com o cinema, os primórdios do cinema até aos dias de hoje O segundo... Eram pessoas com quem o realizador tinha trabalhado e tinha uma certa afinidade O terceiro era a possibilidade, de forma que o cinema português... Tinha uma identidade nacional... Procurava uma identidade nacional O quarto... A questão do cinema português num mundo sem fronteiras A internacionalização, os estudadores com o papel do mar, etc... O quinto... As mulheres ensinou a viver... E o sexto... Uma nova geração... Novos autores que estão a partir Há um fator muito importante neste projeto É que nós nunca avançámos no projeto a pensar que queríamos tirar conclusões Mas, por isso, o documentário é um bocadinho aberto Preferimos apresentar os factos Sim, e o projeto de investigação também foi isso Ou seja, foi uma pesquisa muito intensa Porque nós, na altura, quando começámos Estávamos a acabar a escola de cinema E não havia, assim, muita informação Nós próprios, alunos de cinema Não tínhamos bem noção do que é que seria fazer cinema em Portugal Ou como começar E então, houve... Quer dizer, houve autores em que perguntámos aos realizadores, não é? Como é que vocês ganham dinheiro E o que é que vocês fazem Como é que vocês começam a fazer um filme Coisas assim, muito... Que até, aliás, o nosso orientador Perguntem coisas que vocês queiram mesmo saber Que achem úteis E, então, foi... Há, assim, um dossiê muito grande Que pode ser livre E, então, se pode recolher algumas coisas Mas, em relação às características Por exemplo, há uma coisa que é Independentemente do método de trabalho de cada realizador Há um fator base Que é... Pouco dinheiro E que... Acho que até... Não sei se aqui nos vão por ter visto Ele chama... Um cinema muito artesanal Ou seja, são... São coisas feitas... Por equipas pequenas Por equipas pequenas Sempre Há sempre... Ou seja, são sempre projetos muito pessoais Um realizador que quer desenvolver alguma coisa E como... Não há controle artístico, não é? Por parte de quem financia Acaba sempre por ser uma coisa muito pessoal É... É sobretudo sempre um cinema livre Sim Que é uma coisa que cada vez é mais difícil Tendo em conta Questões orçamentais Questões políticas Em Portugal tem-se a sorte de fazer um cinema livre Cada realizador faz literalmente o que apetece O cinema português Não tem uma... Comutação nem estética Nem temática Como tem o cinema argentino Ou rumeno Temos vários autores Com uma expressão Muito diferente entre eles Por isso falar num cinema português A meu ver É... É sempre perigoso Não existe... Não existe... Para mim não existe um cinema português Existe um cinema que é feito em Portugal Um cinema que é feito com dinheiro português Com... Com equipas portuguesas Com... Com empresas portuguesas Para mim não faz sentido falar num cinema português Não há uma linguagem que se sinta... Não há uma linguagem que se sinta como... Não há uma linguagem que se sinta como... Se expressar sobre o cinema português Gosto muito do... De Pedro Costa Há um filme... Estou-me a lembrar assim... Como me lembra É um filme que descobri recentemente Que é um filme... Muito pouco conhecido Que é uma rapariga no verão De Vitória de Massalves Que é um filme que passou completamente despercebido Dos anos... Nos anos 80, não é? Sim... Sim... Depois há... Não sei, por exemplo... Há coisas no chão de Sandra e Lá... Sandra e Lá, claro... É um livro que é uma... Muito conhecida... Há trabalho mais em filmar-nos de curta-metragem Não é? E depois há assim... Filmes que... Curiosamente... Vimos fora da escola... Porque na nossa escola... Não sou de medicina português... Aliás... Não sou de medicina português... Não sou de medicina português... Sim... Os verdes anos que eu vi aqui... No Cine Club... E eu recentemente vi um... Uma Aveira na Chuva... No meu blog... Não me lembrou muito... Também... E fotografia também... Que é assim... Muito bonita... O sangue... Pedro Costa... E depois... Não sei... Uma tradição branca... Apesar de nos termos... Muitos trabalhadores... A escola ainda tem... Professores... Que... 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 Que diferenciam as outras escolas... Principalmente na área teórica... Porque dentro da escola há variedade... Não é? Claro... Não é que a escola seja... Que... De... Em termos de... De... De teoria... De... Se calhar... De ideologia... Do que é o Cine! Porque é isso que se fala na escola... Durante o três anos... O que é o Cine! Acho que ainda há professores... Que nos põem a pensar... E... E acho que esta... Se calhar a geração que sai da escola... Pensa se calhar... Um bocadinho da mesma forma... Sobre o... Sobre este assunto... Sobre o que é o Cine! Em relação à... Aquilo que o Sol Eliza diz... que é, que as novas gerações não se comuniquem ao momento. Sim, e também é difícil, era o que tu estavas a dizer, eu acho que não temos nenhum, não há uma linguagem que identifiquemos com uma linguagem de cinema português, e então cada um explora o que acha que quer explorar. E ele diz que também não há muita comunicação, porque se calhar as pessoas também não reúnem a sua equipa e trabalham um bocado em pouco, não é? Até nós que estamos a começar, pensar, ah, gostava de filmar com aquela pessoa, é difícil, porque aquela pessoa filma sempre com as mesmas pessoas, é assim, é uma família já. Acho que a não comunicação também às vezes tem a ver com isso. Entendendo.